Fala queridos, pessoal eu estou acreditando muito nesse token da FlareToken que é o token 1FLR que é da plataforma Pip Flare, que é o que? É uma plataforma de games, tá bom? Dentro dessa plataforma você pode estar ganhando moedas lá, vou te mostrar daqui a pouco lá dentro do site e esse token é muito bom também na questão que ele é pareado para você comprar, você tem que comprar com Matic, Matic vai se valorizar ao longo do tempo e ela já está valorizando, ou seja, só eu guardando esse token eu já estou com uma boa valorização só pelo aumento da Matic, pelo aumento de valorização da Matic, eu creio que a Matic muito em breve aí ela bate aí de 5 a 10 dólares no médio e longo prazo, então, além de eu ganhar com o token da FlareToken, que é o 1FLR, eu também vou ganhar com a valorização da Matic quando transformar, e tudo dá a entender que esse token vai ser listado em duas exchanges grandes, uma que eu estou com quase certeza é a Huobi, porque a Huobi está seguindo eles, como também a Binance está seguindo eles, porque essas exchanges grandes, está seguindo esse token lá no Twitter, algum interesse tem de negociação para a listagem na plataforma, então é nesse vídeo que eu vou estar falando isso para você, eu vou mostrar a plataforma da Pipiflé, que é de games, te mostrar o token e vou te mostrar comprando mais ainda, vou comprar mais um pouco dele agora e vou guardar, beleza? Beleza? Para você que não me conhece ainda pessoal, meu nome é Wagner Brito, seja bem-vindo ao nosso canal Aprendendo Operar! Então, antes pessoal de falar da plataforma aqui, falar do token e mostrar comprando dentro da Huobi e mandando para Metamask para eu poder comprar, eu quero desejar para você aí um bom feriado, tá bom? Eu estou gravando esse vídeo dia 1º por volta das 21 horas da noite, tá bom? 21 horas, claro que é da noite, né? Mas eu vou postar ele no dia 2, que é feriado, tá bom? Eu vou, feriado, vou estar dando a descansada com a minha família, tá bom? Que eu estou soltando esse vídeo hoje dia 2, então bom feriado para você, tá bom? Nem tudo é trabalho, nem tudo é fazer trade, também você tem que descansar a sua mente, e é isso que eu vou fazer, vou dar uma saída com a minha família para me poder também esfriar a minha cabeça e não ficar só focado em operações, Então, faça isso também, isso é muito bom para a sua mente, também para o seu corpo e para a sua família também, você tem que ter um tempo para a sua família. Beleza, pessoal? Então, eu vou te ensinar como comprar aqui, tá bom? Vou te apresentar esse token. Então, eu já trouxe ele no canal, pessoal, ele já subiu só no primeiro dia que eu trouxe você. Ele bateu 600% de lucro, eu não vendi, segurei porque eu sei que ele vai muito além. Aqui é a plataforma de games deles, Pipiflé. Tá bom? Aqui é uma plataforma de jogo, você pode ganhar recompensa diária, aqui ó. Também tem referência, mas eu não fiz cadastro para deixar o link de referência aí não. Beleza? Aqui você pode estar passeando na plataforma, você pode estar ganhando recompensa aqui. Eu não fui a fundo sobre isso para ganhar, mas se você quiser, vá mais a fundo aí. Então, essa aqui é a plataforma de games. A gente tem aqui o Marketplace, Marketplace, né, que é o mercado de NFTs. Ele não é só uma plataforma de games, também de NFTs e entre outros. Aí você estuda mais essa plataforma aqui. Beleza? Eu vindo aqui no Coinjack, aqui é o token, pessoal. FLE, FLE token. Que é um FLR, que é a sigla. Então, esse token é nativo dessa plataforma aqui de games. Então, o token é nativo da plataforma. Beleza? Esse token foi lançado recentemente. Eu acredito sim que ele vai entrar na Ruobi a qualquer momento, esse token. Por quê, pessoal? Vamos aqui no Twitter que eu vou te mostrar algo aqui antes de te ensinar comprando daqui a pouco na Ruobi, ó. Tá bom? Eu já comprei ela aqui. Você pode ver que eu estou com saldo aqui em Matic de 92 Matic. Matic está subindo. E aí eu estou ganhando também com a valorização. Beleza? Se você quiser fazer o cadastro aqui na Ruobi, pessoal, uma grande exchange. Tudo indica que vai ser a minha exchange oficial para poder operar. Então, eu vou deixar o link fixado nos comentários para você fazer o seu cadastro. Conhecer a plataforma. Beleza? Obrigado aí. Então, vamos lá. Eu vou... Vamos aqui no Twitter. Aqui, pessoal, você pode ver que a Ruobi está seguindo eles aqui, ó. Por que esse interesse do exchange grande está seguindo eles? Então, tem algum interesse aí de listagem. Lembra que eu falei num vídeo há dois meses atrás? Falei, ó, pessoal. A ARPA, eu estou vendo as transações suspeitas aqui dela na Coinbase e ela não está listada na Coinbase. Tudo indica que eles estão fazendo um teste na rede e eu creio que ela vai ser listada na Coinbase. Foi dito certo. Dois meses depois ela foi listada dentro da Coinbase. Então, eu também estou seguindo esse raciocínio aqui, ó. Por que uma Ruobi, um exchange grande, está seguindo essa plataforma aqui, que é a Pipflare, que é do Token, um FLR, que provavelmente vai ser listado dentro da Ruobi. Então, por que ela está seguindo, né? Então, algum interesse tem aí. Beleza, pessoal? Mas vamos ficar com essa expectativa, não, mas temos que ficar ligados nesse mercado. Então, eu já vou comprar mais e vou comprar o Token. Então, eu vou vir aqui, ó. O Token, pessoal, como eu já te falei, está custando aqui menos de um centavo de dólar. Tem potencial. Ele tem supply de 4 bilhões. Tá bom? Então, tem um supply muito baixo. Beleza? Ele teve uma boa correção depois dos 600% de valorização. Corrigiu e agora está apontando para cima. Eu vou comprar mais. Já estou posicionado. Tá bom? E eu vou ficar atento e vou comprar mais aqui, ó. Eu vou deixar, pessoal, uns vídeos. Está vendo que eu estou aqui com ele, ó. 471.221 Token. Vou comprar mais agora. Eu vou deixar os vídeos que eu ensino como baixar a blockchain da Polygon, que é a rede da Matic, para você saber como adicionar essa rede. Eu vou deixar outros vídeos aqui. Eu vou deixar também aqui na descrição para você e vou deixar no final da tela. Beleza? Eu quero depositar Matic aqui na MetaMask, porque você só pode comprar pela KikSwap, que é essa exchange aqui. Eu estou ensinando tudo isso em outros vídeos. Que é essa exchange aqui descentralizada, que é a Dex. Beleza? Eu tenho que comprar por aqui. Então, eu tenho que conectar a MetaMask para poder comprar o Token. Beleza? Então, está conectado. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que depositar a Matic. Primeira coisa, você tem que baixar a blockchain na MetaMask. Fez isso, você vai pegar o endereço agora. Copiar aqui na rede Polygon. Vim aqui na Huobi, comprar o Token. Você pode comprar o Token aqui. Dentro da exchange. Eu já coloquei outros vídeos, pessoal, aí no canal, falando dessa exchange aqui. Tá bom? Você vai escolher aqui Matic. Aí você escolhe se quer comprar em BTC, quer comprar em Ethereum, quer comprar em dólar. Eu comprei em dólar. Ou eu comprei em Ethereum, porque é aquele saldo que eu tirei lá da Kanka Exchange. Se você quiser comprar a mercado para comprar rápido, é só clicar aqui. As taxas não é absurda, não. Clicou a mercado. Clicou aqui em 100%. Se você quiser comprar 100%, beleza. Você vai lá e compra. Feito isso, você volta aqui no Balas. Clica aqui em Witch Draw. Escolhe aqui a moeda que você tem em saldo, que é a Matic, no exemplo aqui. Clica em cima, vai abrir. Você vai sacar por essa rede aqui, a rede da Matic. Esqueça essas outras duas aqui. É por essa aqui, a rede principal. Tá bom? Você vai pagar aí 0,60 de Matic. Vai dar 1,14. Eu vou colocar aqui o endereço. Beleza. Vou clicar máximo. Vou sacar. Aqui ele pede para mim confirmar aqui os termos. Beleza. Vou colocar aqui, vou enviar os códigos no e-mail, o código também no telefone e depois o Google Authenticator. Pronto, agora eu vou colocar aqui o Google Authenticator. E clico aqui em confirmar. Beleza, pessoal. Já está aqui, o processo. Essa extend aqui é muito rápida. Beleza? Eu estou cismado com a Binance. Nunca tive problema com ela. Eu estou cismado. Que o e-mail é o suporte deles. Não responde. Preciso. Está tendo algumas circunstâncias que estão acontecendo na Binance. Pessoal de não poder acessar a sua conta e ninguém resolve. Então, pelo menos aqui eu fiz um teste aqui. Fiz na MXC. Tudo indica que eu vou trabalhar oficial com a Ruby. Beleza? Se for, eu vou falar para vocês. Beleza, pessoal? Agora é só esperar chegar lá. É muito rápido. Não vou nem dar pausa aqui nesse vídeo. Beleza? E esperar cair. Aqui a gente vindo aqui, o ItDraw. Você pode ver o histórico. Aí aqui está o histórico de dólar, porque eu estou no dólar. Para me ver da matique, eu vou ter que colocar aqui. O matique. Isso aqui é tudo para você aprender a trabalhar na plataforma. Quando você clica na moeda que você sacou, aí vai mostrar aqui o processo. Então, já foi processado. É muito rápido o processo aqui. Daqui a pouco dá completado. Tá bom? Então, vale a pena, pessoal. Vou deixar o link fixado nos comentários da Ruby para você fazer o seu cadastro aí. Muitas pessoas já estão trabalhando aqui conosco na Ruby. Está gostando muito. Está me dando um feedback aqui. Preciso. Quando você vem aqui, clica na logo dele. É Ruby Global. No horário comercial. Vai estar aqui no canto inferior direito. Está vendo aqui o bonequinho? Na verdade, não é horário comercial, não. Você pode chegar aqui e clicar aqui no bonequinho. E chamar eles no chat online. Beleza? No horário comercial. Então, o suporte dele é muito rápido. Muito rápido. Está vendo o bonequinho aqui? Você pode entrar em contato aí no chat online. Beleza? Então, maravilha. Então, voltando aqui. Vamos ver se já processou. Já caiu aqui, pessoal. Na Metamask. Muito rápido. Muito rápido. O processo aqui na Ruby é muito rápido. A gente pode ver aqui que... Vamos voltar aqui no histórico. Vou colocar aqui, ó. Matique. Você viu que já caiu lá na Metamask, né? Beleza. Aí, ó. Completado, ó. Você viu que eu nem dei pausa no vídeo. Muito rápido. Já está aqui, ó. Na Metamask. Beleza. Agora, eu vou aqui no Coindieco. Vou pegar o contrato do token. Vou adicionar aqui na Kickswap. Por quê, Wagner? Porque ela não está ficando fixa. Eu tenho que ficar colocando o contrato toda hora. Pelo menos, para mim, está acontecendo isso. Vou adicionar. Beleza. Aqui eu tenho essa quantidade, ó. De 471.221 token. Eu já tenho da Flair Token, né? Que é o 1FLR. Vou comprar mais. Eu tenho esse saldo aqui em Matique. Só que eu não vou comprar tudo, não, pessoal. Por quê? Vai que o token sobe de preço, eu tenho que ter saldo aqui para pagar as taxas. Então, eu só vou comprar 92 Matique e vou deixar o restante para a taxa. Na verdade, eu posso aqui colocar 93 Matique. Mas eu vou deixar uma folga aí, que eu não sei o que pode acontecer. Pagar a taxa pode dar um erro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu quero comprar 92 Matique desse Token. Quantas unidades eu vou comprar? 160.275. Então, eu vou comprar mais 160.275 Token. Vou clicar aqui, Swap. Vou confirmar. Vai abrir aqui a MetaMask. Aqui a taxa que eu vou pagar, ó, pessoal. A taxa é fria, tá vendo? Muito baixa, ó. 0.007526 de Matique. Vou clicar confirmar. Opa, já confirmou aqui, ó. Pode abrir aqui. Vai estar pendente aqui. Daqui a pouquinho confirma, ó. E ele dá uma mensagem. Se eu atualizar aqui, vai dizer que já foi. Aí, ó. Já foi, ó. Já confirmou. Show de bola. Confirmou. Se eu abrir novamente, ó. Já vai dar uma confirmada. Então, é muito rápido. Não tem segredo de trabalhar aqui. Pronto, pessoal. Daqui a pouco, o saldo já atualiza aqui, ó. Tá bom? Vai sair daqui e vai atualizar. Deixa eu não atualizar aqui. Pronto. Atualizei. Já saiu aqui, ó. Tô com duas Matique. 0.87 que eu deixei pra pagar a taxa. Eventualmente, eventualmente, se o Token se valorizar de preço. É isso aí. Então, agora eu tenho 631 a mil. 631 a mil. 497. Se esse Token bater 10 centavos, que é a minha meta, ó. 0.1. 10 centavos de dólar vezes. 631 a mil. 497. É igual. Eu vou ter aí 63 mil dólares. Então, o meu foco nele é esse. 10 centavos. Beleza, pessoal? Maravilha? Então, é isso, meus heróis. Muito obrigado e gratidão por você acompanhar o nosso canal. Sou muito grato a Deus pela sua vida. Sou muito grato a Deus por você estar aqui. Tá bom? Estude nosso curso gratuito. Se você pode vir para os grupos VIP, compre o nosso curso avançado. Após 7 dias, você vai entrar dentro dos grupos VIP. Pegar minhas análises em tempo real. E também os alunos. Tá bom? No imediato, lá eles colocam. Tem informações que eu não trago no canal, que a gente coloca lá dentro dos grupos. Pega muita informação. Não só eu, como os alunos. Os alunos colocam muito mais do que eu ainda. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Bom feriado para você aí. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.